Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Da partida que está começando agora, você vai conversando com a gente, utilizando também a nossa hashtag, Libertadores no SBT. Contra o... Opa, 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 opa! SBT, a TV que tem torcida. Seu lance, sua chance, faz um esporte em bet aí. SBT, a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. E essa bola saiu pela linha de fim da escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. A cobrança, a bola cheia de... GOOOOOOOL! O torcedor olha pra essa imagem aí e diz... A felicidade mora aqui! Fazendo uma ótima partida. Sempre ele, sempre ele, sempre ele! Você está vendo... Fazendo uma ótima partida. Pô, é agora ou é nunca? Tem que ir com tudo pra frente. Passamos de 15 minutos. Vamos lá, vamos botar pressão, hein? Tá na hora de botar pressão! Você curtindo a Libertadores em todo o Brasil através do SBT. A galera no Paraná através da Rede Massa. A galera em Recife, Caruaru, através da TV Jornal. Se esperar demais, vai acabar perdendo o bom dia jogado, hein? E é o tipo, fora que se passar, faz estrada. É bacana que não tem, de repente, aquele áudio fake, mas dá pra gente ouvir. Quase tudo está acontecendo. E olha, aí, esse é o áudio fake. Não, não, muito obrigado. Fique só comentando o que é melhor. Vai ter surpresa no jantar do orfanato Raio de Luz. O que será, hein? Não perca! Amanhã, a partir das nove da noite, tem chiquititas. E já fica o nosso convite, né? Na próxima terça-feira, a partir das nove e quinze. Você sabe que essa feira é dia de Libertadores aqui no SBT. A tentativa com ele. Tá livre. Boa! Segura a bola. Já fazendo o toque mais atrás. Bem aberto, percebe. Volta a bola. Ali a tentativa à frente. Apita o hábito da partida. Segura aí, é jogo super rápido. Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Seba. Vamos para a provocação. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. Faz o toque mais atrás. Com a nossa hashtag sempre bombando, né? Libertadores no SBT. Fique à vontade. A casa é sua. Divirta-se. Pra fazer o corte de cabeça. SBT, a TV que tem torcida. Claro. Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Tenta sair jogando aí. E aí a falta marcada. Prepara que agora é hora. Tirando onda. Abriu o jogo. É bom o ataque do... O toque mais atrás. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT. Que tem o novo DNA da Libertadores da América. Já fazendo o toque mais atrás. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. A cobrança. A bola cheia de efeito. Tenta chegar à linha de fundo. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Com a nossa hashtag sempre bombando, né? Libertadores no SBT. Fique à vontade. A casa é sua. Divirta-se. Hum. Escorregou. Caiu ali dentro como se fosse um cajamanga maduro. Vamos lá. Vamos botar pressão, hein? Está na hora de botar pressão. Vai rodando a bola. 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 Obrigado.